Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Em 1945, alguns trabalhadores no Egito encontraram uma tumba cristã e dentro dela havia um jarro com vários manuscritos. Um deles é o Evangelho de Tomé, conhecido por ser o mais cético entre os apóstolos. Os textos são tão antigos que foram escritos pelos primeiros cristãos, durante os 300 anos após a vinda de Cristo. No ano de 325, o imperador Constantino reuniu representantes da igreja cristã, onde hoje é atualmente a Turquia, e decidiu quais textos seriam considerados legítimos e quais não, quando se tratava de Jesus. O Evangelho de Tomé não conta uma história, mas ele tem 114 passagens atribuídas a Jesus Cristo, como se ele mesmo tivesse dito. Veja só algumas dessas passagens. Ele disse Jesus diz Se os teus guias te disserem O reino está no céu, então as aves te precederão. Se te disserem que está no mar, então os peixes te precederão. Pois bem, o reino está dentro de você e também fora de você. Se conseguir conhecer a si mesmo, então será conhecido e compreenderá que é filho do Pai vivo. Mas se não conhecer a si mesmo, viverá em pobreza e você será essa pobreza. Aquele que procura, não pare de procurar até achar, e quando achar, será estupefato, e quando estupefato, ficará maravilhado, e então terá domínio sobre o universo. Quando você conseguir interpretar o que essas passagens ensinam, vai conseguir criar tudo o que quiser na vida. Nesse vídeo, Greg Brayden explica o Evangelho de Tomé. Quantos aqui já ouviram falar do Evangelho Perdido de Tomé? O Evangelho Perdido de Tomé, alguns já ouviram? Um texto muito, muito poderoso. O Evangelho Perdido de Tomé é poderoso porque acredita-se que sejam as próprias palavras de Jesus Cristo. Quando ele estava ensinando àqueles ao redor dele como usar o poder da emoção humana na sua vida. E se os índios sabem disso, se os povos antigos sabem disso, por que nós ainda não sabemos? O que aconteceu com o nosso conhecimento? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta é, na tradição ocidental, e quando eu digo ocidental, eu quero dizer nós, os cristãos e judeus, antigamente, esse campo e a linguagem que fala com esse campo, a linguagem da emoção, fazia parte da nossa tradição, dos nossos textos, até o quarto século, até o ano 325 d.C. No ano de 325, aconteceu uma coisa. Os nossos textos, os nossos evangelhos foram editados e nós perdemos muita informação. O imperador Constantino, com a igreja antiga, com a Bíblia antiga, tiveram que tomar algumas decisões. Que informação nós incluímos e que informação nós incluímos na Bíblia. E o que nós sabemos agora é que pelo menos, pelo menos, 45 livros foram completamente excluídos da Bíblia e outros foram muito editados. E isso é o que compõe hoje o que nós chamamos de Bíblia, a nossa Bíblia aqui do Ocidente. E quando essas edições foram feitas e nós perdemos toda essa informação, que nos diz como as coisas são conectadas, nós perdemos a informação que nos ensina a falar a língua com esse campo. Nós sabemos que a informação estava perdida porque agora a gente está recuperando essa informação. com os manuscritos do Mar Morto, na Biblioteca de Nag Hammondi, na língua cópita. Assim que sabemos que essa informação estava perdida. Pela idade dos textos e pela semelhança com os outros evangelhos, muitos acreditam que sim, que se trate das palavras do próprio Jesus Cristo, que deveriam ter sido passadas adiante para que todos pudessem ser felizes, mas que o poder ao longo da história fez com que só alguns tivessem acesso a isso. Um ensinamento que diz que qualquer pessoa é feita do mesmo poder divino que Jesus Cristo e que esse poder não é uma coisa externa, teria mudado muita coisa em nossas vidas. Saber que todos nós estamos conectados a uma só coisa, a uma só força, e que a emoção é a força que faz tudo funcionar, deveria ser ensinado a todos, desde pequenos. Veja essa passagem novamente. Jesus disse, Se os teus guias te disserem, o reino está no céu, então as aves te precederão. Se te disserem que está no mar, então os peixes te precederão. Pois bem, o reino está dentro de você e também fora de você. Se conseguir conhecer a si mesmo, então será conhecido e compreenderá que é filho do Pai vivo. Mas se não conhecer a si mesmo, viverá em pobreza e você será essa pobreza. Esse texto fala claramente sobre um paradigma que a maioria das pessoas tem e por isso não conseguem manifestar a vida que querem. Acreditar que essa força transformadora é algo que está fora de você, algo externo, impede que você seja o criador da sua vida. Mas quando você acredita que é feito dessa energia e que essa energia controla tudo e sente as emoções do que você acredita, você cria a sua realidade. O reino está dentro de você e também fora de você. Você literalmente cria circunstâncias da sua vida de dentro para fora, usando a emoção. A emoção é a força que opera o emaranhado quântico. Veja o verso 27 Enquanto ficarmos presos aos nossos problemas do dia a dia, achando que a nossa vida é resultado de circunstâncias externas, não conseguiremos achar esse reino. Verso 113 Na sequência, Greg Braden explica a importância do pensamento e da emoção para manifestar a vida que queremos. Para liberar o poder da matriz divina nas nossas vidas, primeiro a gente tem que entender como ela funciona. E a ciência nos diz como ela funciona. Depois, a gente precisa falar a língua que a matriz fala. E a ciência não ensina isso para a gente. Isso vem do nosso passado, da nossa cultura, da nossa história. Daqueles que aprenderam a usar essa língua há milhares e milhares de anos. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente está aprendendo o que Jesus e os outros grandes mestres diziam sobre essa língua. Porque é a mesma coisa. Seja budismo, hinduísmo, cristianismo, pré-cristianismo, tudo diz a mesma coisa. Que existe um campo de energia e que nós temos os mecanismos para interagir com esse campo. Essa é uma foto verdadeira do Evangelho de Tomé. Para que a gente saiba que ele realmente existe. Nós já estivemos nos monastérios budistas do Tibete. E eles nos ensinaram que, primeiro, o sentimento é a oração. E, segundo, nós precisamos sentir como se a nossa oração já tivesse sido respondida. Entendeu? E agora, nós estamos no Egito, com textos que faziam parte da nossa tradição antes deles serem removidos. E estamos vendo as instruções de como fazer isso do jeito certo. Ok? Vamos lá? Então, Evangelho de Tomé. Se você tem uma cópia do Evangelho de Tomé, esse é o verso, versículo 106. Traduzido da biblioteca Nag Hammadi. Veja o que o Evangelho Perdido de Tomé fala. Ele fala, Quando você fizer os dois, pensamento e emoção, uma coisa só. O Evangelho de Tomé está falando sobre pensamento e emoção. Ele diz, Quando fizer o seu pensamento e a sua emoção virarem uma coisa só, veja o que acontece. Você vai dizer para a montanha, Montanha, mova-se e a montanha vai se mover. De novo, quando você juntar o seu pensamento e a sua emoção em uma única só força potente, é aí que você vai ter o poder de falar para a montanha. Segundo, quando você fizer os dois em uma só coisa, do que eles estão falando? Quem são os dois? Vamos voltar para a nossa imagem. Os dois, pensamento e emoção, Quando os dois viram um em nossos corações, nós criamos o sentimento com os nossos corpos. Quando pensamento e emoção virarem um, e você vai ver como fazer isso já já. Outro verso. Esse verso 48, versículo 48, diz praticamente a mesma coisa. Isso é tão importante que foi registrado pelo menos três vezes diferente no mesmo evangelho. Veja o que ele fala. Se os dois ficarem em paz um com o outro nessa casa, quando Jesus fala de casa ou de templo, do que ele está falando? Do que ele está falando? Exatamente, de você. Você é a casa, você é o templo. Se os dois ficarem em paz um com o outro nessa casa, eles dirão a uma montanha, montanha, mova-se, e a montanha vai se mover. Ele está nos dizendo de novo a mesma coisa, em outro versículo completamente diferente, para você ver o quão poderoso é alinhar pensamento e emoção. Mas ele ainda não disse como. Como a gente faz isso? Essa é a próxima parte. Na antiga Bíblia cristã, que é a sua Bíblia de hoje, há uma passagem. Quantos aqui já escutaram? Peça e será atendido. Quantos já ouviram? Peça e será atendido. Já? Eu conheço gente que pede, 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 e nada nunca acontece. Porque pedir não é feito com a voz. O pedir não é pedir, por favor, por favor, traz isso para a minha vida. Isso não é pedir. Para pedir, nós precisamos falar com a matriz divina de um jeito que ela entende. Falar não adianta nada. Esse campo não reconhece a nossa voz. Ele reconhece o poder do nosso coração. Lembram de hoje de manhã? O nosso coração, quando a gente tem um sentimento, o nosso coração gera ondas elétricas e ondas magnéticas. Essa é a língua que a matriz fala. Então, quando você cria o sentimento com o seu coração como se a sua prece já tivesse sido atendida, isso cria as ondas eletromagnéticas que trazem essa coisa para você. Na Bíblia que você tem hoje, a versão King James, João 16, versículos 23 e 24. Você tem a versão resumida, a versão editada. A versão editada nos diz algo como Essa é a versão editada. Isso é tão maravilhoso para mim porque eles tiraram as duas frases que nos ensinam como pedir. No século IV, quando editaram a Bíblia, eles tiraram essas duas frases. Querem ver as frases originais? Peça sem nenhum julgamento e seja cercado pela sua resposta. Seja envolto por o que você deseja para que a sua alegria seja completa. Veja o que ele está dizendo. Não está dizendo para falar nada. Está dizendo para sentir como se já estivesse. Se você está cercado, se está envolto por alguma coisa, a sua resposta já aconteceu. Esteja envolto. Se você quer um relacionamento perfeito, se você quer a cura para alguém que você ama, sinta como seria se isso já tivesse acontecido. esteja envolto por esse desejo porque é aí que pensamento e emoção viram uma coisa só. Você pensa na cura de um parente, de alguém que você ama e sente como é bom ter esse parente já curado. Você sente o amor que esse pensamento gera. Essa é a linguagem que esse campo reconhece. Você está ok com isso? Peça sem julgamento. Isso é exatamente o que os monges budistas nos ensinam. Peça sem julgamento. Sem julgamento do certo, do errado, do bom, do ruim. Peça sem o ego. Peça com o coração. Agora, se isso parece muito religioso para você porque vem da Bíblia, nós falamos essa manhã sobre o Neville, Neville Goddard, o filósofo do século XX e sobre o livro dele, O Poder da Consciência. Veja o que ele fala. É a mesma coisa. Neville fala, você precisa fazer do seu sonho futuro um fato presente. E você faz isso sentindo como seria ter esse sonho já realizado. Independente de sua religião ou crença, eu espero que você tenha aprendido que a emoção e os sentimentos que você tem são a força que conecta todas as coisas e fazem da sua vida o que ela é hoje. E se você acredita nisso, sabe como é importante cuidar dos seus pensamentos para que eles só gerem sentimentos bons. Aqui no canal, você encontra vários vídeos para te ajudar nesse processo, porque mais importante do que pensar é sentir. Então, sinta positivo.